E aí, mano, finalmente, Season 6, última temporada do COD. Será que vai começar com o trailerzinho? Eu acho que tá bem tematizado o estilo Halloween, né, essa Season, que pode ser interessante pra cacete. Eu acho que tá na vibe do Spawn, né. O Spawn é uma tiroide da hora, só que eu não sou muito chegado nessas paradas, né. Mas... enfim. É um que eu acho bem interessante, porque ele é bem dark, né, pá. Mais 18, etc. Então, é top. Combina, combina com os eventos de Halloween do COD, na real, né. Olha lá como vai. Faz tempo que eu não vejo nada sobre o Spawn, na real. Tinha aquele filme antigão dele, né. E tinha... o quê? O jogo no Play 2. Mas é, esse daqui eu acho que é o... Mano, se tu for olhar assim, né. Principalmente se tu curte parada de anti-herói e etc. Eu acho que esse daqui deve ser o melhor passe de todos os CODs, né. Pelo menos que eu me lembre, assim, não tem nenhum passe que tem essas skins que parecem skin de pacote, tá ligado. Tipo, as skins tão muito top, cara. É o Spawn queimado aqui, né. Antes dele usar a capa, pá. E aqui é ele padrão. Antes de virar o Spawn. E a skin do level 100 é a clássica. Caraca, muito top, véi. Eu achei... Mano, esse daqui, pra mim, esse daqui é o melhor passe de todos os CODs, tá ligado. Saiu três arminhas novas, né. A RAM 7, que eu acho que o pessoal deve estar mais hypado. Outra ISO, que eu meio nada a ver. Esse daqui. Eu acho que esse daqui seria a qual que eu ia curtir mais, né. Duas foicizinhas. Ah, tem essa skin aqui também. Caraca, nem tinha visto. Não sei se tem como dar zoom aqui. Esse menu é complicado demais pro meu cérebro. É, ó, dá pra ver o coração batendo lá dentro, cara. Muito louco. Aí sim. E a skin do passe, padrão, né. Bom, eu não vou comprar o passe. Não vou gastar dinheiro com esse jogo. Talvez eles me mandem o código mais tarde. Só que... Sei lá. Eu sempre sou um dos últimos que ganham o código. Eu tenho que ir lá pedir. Então, tá nesse também. De conteúdo novo mesmo que tem aqui nessa season. Pro multiplayer, pelo menos. Tem o quê? Os dois mapas. E tem as armas novas que eu vou liberar nunca. Basicamente, o conteúdo é skin, né. Testar os mapinhas novos aqui. Eu acho que esse daqui já vai em todos os mapas. Ó. Da hora aqui, hein. O menuzinho de espera ficou... Cabuloso. Tem bastante gente que curte esse código. Tem bastante gente que odeia com todas as forças. Eu tô meio que no meio termo ali, tá ligado? Por último, eu só tenho entrado pra fazer vídeo. E depois nunca mais jogo. Eles decidiram deixar esse código aqui mais pros campos, etc. E pelo visto, no MW3, eles vão focar mais em movimentação. Num jogo mais rápido, né. Mas também não tem como hypar muito. Mas no geral, eu tô bem em brochas de jogar ele, sabe. Não é um código ruim. Quem curte o game já tá cansado de ouvir as pessoas reclamando. E quem não gosta do game também já tá cansado de ver as pessoas reclamando. Então, nem adianta, tá ligado? Eu acho que o pessoal que não curte simplesmente foi abandonando o game. Aí quem curte, continua aí. E é isso, né. Quando eu entro pra gravar, até que eu me divirto bastante. Mas não é um game que eu fiquei jogando mais como antigamente, sabe. Ficar jogando sem gravar nem nada. É só porque o jogo é bom. Caraca, que mapa é esse, mano. Tô jogando no mapinha do Warzone na época do Vanguard lá. Como que era? Era o Fortune's lá, né. Não sei o louco. Acho que era esse o mapa, né. O nome do mapa. Eu achava daorinha ele. Pô. Aquele foi até que uns bons tempos, sabe. Gostei de jogar o Warzone naquela época. Como eu curto jogar mais multiplayer, tipo, muda a season assim. E o que que tem de novo? Aí, sei lá. É meio bruxante, sabe. Se tivesse uns conteúdos mais interessantes pro multiplayer, pelo menos. Eu sinto que eles abandonaram o multiplayer desse COD já, sei lá, na primeira temporada, sabe. Nossa, eu ganhei. Entendi, véi. O cara tá só me escutando, né. Sabia. Aquela gameplay tática. Entendi. Nossa, a primeira partida do dia é incrível, né, véi. Meu Deus, mano. Os caras brisando. Nossa. Primeira partida do dia e do mês, né. E do, sei lá. O último vídeo que eu fiz foi quando. Quando saí a skin da Tomb Raider. A última vez que eu joguei. Eu tô jogando de boa, tá ligado? Comentando aqui sobre a vida. E os caras ficam tiltadinhos. Sai danishback em todo mundo assim também. Danics. Ah, o evento vai começar daqui a 19 dias só. Eu não sei por que eles não lançam logo as temporadas. Não faz sentido lançar a temporada e só depois que lançar as paradas, sabe. O jeito que o conteúdo é entregue. Esse Snoopy Dogg. Esse daqui é outro mapinha novo. Esse mapa tava familiar pra cacete, parece. Ah, não, velho. Eu conheci esse mapa de algum lugar. Calma aí. Deixa eu dar uma olhada. Ah, eu sabia que eu conheci esse mapa. Pô. Isso daqui é muito familiar, velho. É um mapinha do COD2, cara. COD2 eu gravava vídeo dele direto aqui no canal. Caraca, dar uma hitmarker assim é muita sacanagem. Esse mapinha aqui, ele era deserto no Play 2. No Play 2, é fome. No COD2. Que fofo. É, segunda partida já atacamos. Os maluco full cracudo, cara. Então segura aqui. Tchum. Passou. Beleza. Pensa no cara como não fica morrendo assim, tá ligado. Os maluco dando uma gonfinhada nele. Eles tinham bufado esse sniper aqui, né. Eu não sei se mudou muito. Tirando avião, tirando avião. Mas tá gostosinha de usar ela. Eu sempre gostei, na real. Meu Deus. Onde que eu tô? Cara, esse mapa eu conheço de cabo a rabo, velho. Isso é louco. Quer dizer, pra esse COD aqui, ele não funciona muito bem, né. No COD2, era muitos players no mesmo mapa, sabe. Aí, dá pra pegar o spawn dele de um jeito muito louco. Daqui assim, os caras ficavam na cena ali, ó. Dos dois lados. E o cara tá ali ainda. Toma. Mas é, essa daqui é a temporada 6 do COD. A última é dele. Graças. Muitas graças. E... É isso. E... E...